Fala, pessoal! Tudo bem, galera? Bom, gente, eu sou o professor Vitor Tibúrcio e eu estou aí com o Mestre do Enem, com o Humberto, e nós estamos aqui, galera, para trabalhar Ciências da Natureza com vocês, né? Bom, eu sou professor de Biologia e eu estou aqui com vocês hoje, galera, para mostrar para vocês que a gente vai além de aulas, vamos dizer assim, de teoria, né? De eu ali, professor, no quadro e tal. Nós vamos também apresentar para vocês algumas aulas mostrando as provas. Até para que a gente possa usar as provas, para vocês enxergarem através disso os caminhos que a gente tem escolhido nas aulas, porque acreditamos até por todo o estudo, todo o conhecimento que o Humberto veio adquirindo aí com as provas do Enem, estudando o Enem, que a gente tem encontrado aí uma forma de mostrar para vocês como resolver essas provas. E aqui na Biologia eu vou fazer isso com vocês hoje, mostrar isso para vocês através de uma prova. Bom, nós vamos fazer um trabalho agora inicial que é o seguinte, a gente vai pegar as seis questões mais fáceis de duas provas recentes aí que nós tivemos, tá? Uma delas foi a prova de 2016, que nós vamos fazer agora, e a outra é a prova de 2018. Bom, nessas questões eu quero mostrar para vocês como pensar nessas questões. Mas espera aí, professor, questões mais fáceis, isso aí é naquela definição de fácil, difícil do Enem? Não. Na verdade, a gente definiu isso da seguinte forma. A gente pegou ali pela estatística de quem fez essas provas naquele ano, e a gente julgou aquelas questões que foram, vamos dizer assim, mais fáceis no sentido de que as pessoas acertaram mais. Então nós vamos pegar nessa ordem e avaliar. Será que essa questão fácil foi porque, de fato, ela estava muito entregue? Ou será que foi o tema? Ou será que dava para tirar a resposta pelo texto? Galera, o fato é que você pode ganhar uma questão de muitas formas, né? Tendo um conhecimento muito específico, ou sendo um bom leitor do comando e percebendo que muitas questões, o caminho dela está ali para você no comando. E a gente vai tentar desenvolver isso juntos, beleza? Então, galera, espero que vocês consigam perceber todos esses detalhes. Vou começar a fazer as questões com vocês, apresentando as de 2016 agora. E aí vocês, naturalmente, se quiserem, também podem pausar, tentar fazer a questão antes e depois ver com o resultado que eu vou te dar, se você teria também encontrado esse caminho fácil ou difícil. E se difícil, vamos tentar descobrir por quê, né? Então bora lá, gente! Bom, galera, uma delas é a questão número 81 da prova de 2016, que está aqui para vocês, tá? Galera, essa foi a questão considerada, assim, a mais acertada, né, estatisticamente, daquela prova. Bom, galera, a estatística aqui foi a seguinte, ó, 44,84% de quem fez essa questão acertou, beleza? É o número considerável, foi a questão que mais acertaram naquele ano, né? Eu vou ler para vocês e a gente vai tentar descobrir por quê, né? Será que tem um porquê? Vamos lá! Vários métodos são empregados pela prevenção de infecções por micro-organismos. Dois desses métodos utilizam micro-organismos vivos e são eles. As vacinas atenuadas... Peraí, galera, vamos pegar ponto-chave, né? As vacinas atenuadas, tá? Vou só sublinhar... Opa! Acabou que eu cortei aqui para vocês a frase de baixo, então a gente não consegue ler, né? Então bora lá! Constituídas por patógenos avirulentos, patógenos avirulentos, e os probióticos que contêm bactérias benéficas. Na figura são apresentados cinco diferentes mecanismos de exclusão de patógenos pela ação dos probióticos no intestino de um animal. Aí ele mostra, né, que olha só, a competição por nutrientes é uma das formas, a produção de substâncias antimicrobianas seria outra, a disputa por sítio de adesão seria mais uma, quatro, o estímulo à produção de monoglobulinas, cinco, manutenção da integridade epitelial. Beleza! Aí ele vai lá e te pergunta, ó, vamos lá, qual mecanismo de ação desses probióticos promove um efeito similar ao da vacina? Seria o cinco, o quatro, o três, o dois, o um? Bom, e aí, galera, será que deu pra fazer fácil? Será que o assunto é fácil? Vamos lá, vamos tentar analisar isso tudo juntos, ó. Bom, pra começar, vamos lá pro comando, ó. Vários métodos são empregados para a prevenção de infecções pro micro-organismo. Então, peraí, você tem como prevenir formas de ser infectado? Basicamente esse é o tema? Dois desses métodos utilizam micro-organismos vivos. As vacinas atenuadas. Então quer dizer que a vacina seria uma forma de você injetar o micro-organismo, vamos dizer, enfraquecido, atenuado, né, em você. E isso estimularia seu corpo a criar uma defesa? Isso criaria uma defesa prévia em você pra quando isso vier a acontecer contigo de fato? E aí ele fala, né, que é um patógeno a virulento. Pessoal, o primeiro passo, gente, é o seguinte. Uma das coisas que a gente, né, e eu, Humberto, a gente tem isso em comum, que é o seguinte. A gente acredita que, às vezes, uma palavra que você vê no texto, como aqui, patógeno, às vezes ela pode gerar em você uma noção de que, cara, eu não vou conseguir responder porque eu não sei o que ele quer dizer com isso. Bom, gente, primeiro que muitas vezes você consegue buscar o significado, às vezes, pelo contexto que a palavra está inserida. E segundo, gente, na biologia principalmente, a cada vez que você vai evoluindo no seu estudo de biologia, você vai percebendo que as palavras, elas muitas vezes repetem termos. E que, claro, eles têm um significado. E se você souber entender esse significado, às vezes você consegue traduzir uma coisa muito simples que vai te dar, talvez, a questão. Por exemplo, aqui patógeno, galera, pato, tá associado a uma doença, né, um problema. Enquanto o gêno vem de gerador, logo seria um micro-organismo capaz de gerar uma doença. Ele é um patógeno, né? Pegar a ideia? A virulento, aí vem outra ideia, pessoal. Virulento, virulência, é um termo que foi criado, né, claro, se olha vírus, parece que é uma coisa de vírus, né? Mas, na verdade, hoje ele se aplica a bactérias e outros micro-organismos que causam doença. Virulência meio que quer dizer o nível de, vamos dizer assim, o quão aquela doença pode ser ruim pra você. Por exemplo, se ela é pouco virulenta, quer dizer que ela não é tão agressiva. Mas se ele é muito virulento, quer dizer que ele é muito agressivo. E não necessariamente se trata de um vírus, tá? Então, quando fala A virulento, criando a ideia de negação, seria um ser que não te causaria problemas. E os probióticos, que contém bactérias benéficas? Gente, probiótico, vamos lá. A gente tem muitas bactérias no nosso intestino que nos protege, que produz vitaminas. Vamos falar, inclusive, sobre isso aí num tema de fisiologia em uma das nossas aulas, né? E elas têm muitas, muitas vantagens por estar lá. E muitas vezes a gente acaba perdendo essas bactérias. Talvez você teve uma infecção, uma diarreia. E aí o seu intestino fica ali desprotegido. Então, um probiótico é como se você estivesse tomando essas bactérias numa forma ainda inativa. E ao tomar aquilo através, ou comer também, através de um alimento, aquilo vai chegar ao seu intestino e aquelas bactérias vão colonizar aquele ambiente de novo. e vão novamente funcionar pra você da forma que faziam antes. E esses são os probióticos, né? Aí ele diz, ó, na figura são apresentados cinco diferentes mecanismos de exclusão de patógenos pela ação dos probióticos no intestino de um animal. Então, peraí. Os probióticos, que geram bactérias benéficas no seu intestino, te protegem de bactérias invasoras, que podem causar infecções intestinal e tudo mais. E ele tá te apresentando cinco formas, de fato, disso acontecer. Aí ele diz o seguinte, ó, aqui no item 1. Competição por nutrientes. Uma bactéria que tentar se instalar no seu intestino, ela vai ter que disputar alimento com as bactérias que já vivem lá. E nessa disputa, as bactérias que vivem lá, como elas dominam o ambiente, elas acabam não permitindo que aquela bactéria se instale, porque ela não vai conseguir se alimentar e vai acabar morrendo. 2. Produção de substâncias antimicrobianas. Pessoal, muitos micro-organismos produzem substâncias pra se defender de outros micro-organismos. Vou te dar um exemplo. Um fungo produz uma substância chamada penicilina, que mata bactérias pra se defender delas. Quando a gente descobriu que esse fungo fazia isso, a gente começou a usar essa penicilina como antibiótico pra gente. Então, muitas bactérias que você tem no intestino, às vezes, produzem substâncias que matam bactérias que são maléficas, né? 3. Disputa por sítio de adesão. Bom, as bactérias vão tentar se instalar na parede do seu intestino. Pode ser que ele fique completamente coberto. E na hora que uma bactéria invasora tentar se instalar, ela não vai encontrar espaço e ela não vai conseguir ficar lá. 4. Estímulo à produção de imunoglobulinas. Professor, o que é uma imunoglobulina? Bom, ina geralmente é um sufixo que se aplica a uma coisa aminada, né? E dentro do contexto biológico, essas seriam principalmente as proteínas. Geralmente, proteínas terminam o seu nome em ina. Globulina seria uma proteína com a forma globular. Imuno, naturalmente, tem a ver com defesa. Então, uma proteína com a forma tridimensional que está associada à sua defesa. Gente, basicamente, as imunoglobulinas, ele está fazendo referência aí aos anticorpos, tá? Que são proteínas de defesa. Então, quer dizer que tem muitas bactérias que estimulam você a gerar anticorpos. Anticorpos que acabam se ligando a outras bactérias e destruindo bactérias maléficas. 5. Manutenção da integridade arterial. Ele está dizendo que muitas bactérias contribuem para manter a parede do seu intestino bem formada, evitando, assim, que surjam, né, vamos dizer, aberturas e invasoras acabam chegando ao seu sangue. Bom, agora vamos lá. Beleza, entendi isso. Vou pra pergunta. Qual mecanismo de ação desses probióticos promove o efeito similar ao da vacina? Então, gente, vamos lá. Olha aqui um outro ponto-chave. Saber o que é uma vacina. Você tem que entender o que é uma vacina pra poder fazer essa comparação, né? Bom, a gente vai discutindo aula sobre temas de saúde, né, essa questão de vacina, que é muito importante pra se fazer uma prova do Enem. E nesse caso, em especial, vamos tentar pra essa questão. O que é a vacina? A vacina, gente, é quando você, vamos lá, você sabe que o seu corpo, ele tem a habilidade de criar defesas específicas contra os patógenos ou contra qualquer coisa, né? Então, vamos supor, imagina que um dia você pegou uma doença, tipo uma catapora, uma doença comum. E na hora que o vírus da catapora entrou em você, você não conhecia ele antes. Ele nunca esteve no seu organismo. Era uma novidade. E você tinha que aprender a criar uma defesa. Como é que a gente pode criar uma defesa específica? Enquanto algumas células mais imediatistas ficam lutando contra o vírus pra manter ele sob controle, uma célula especial, chamada linfócito, pega partes desse vírus e começa a analisar. Quando ele encontra uma proteína, assim, perfeita, que dá pra ele fazer uma defesa perfeita contra ela, ele vai moldando tridimensionalmente essa proteína e vai criando uma outra como se ele tivesse feito através de uma forma. Aí ele cria uma proteína que encaixa perfeitamente nessa do vírus. Essa proteína, quando se ligar no vírus, vai destruir o vírus. E essa proteína se chama anticorpo. Ou seja, eu tive que saber como a proteína estranha era pra só então criar um anticorpo adequado pra saber lutar contra aquilo. A vantagem é que uma vez que você aprende a criar essa proteína, dali pra frente você guarda essa memória. E se por acaso esse vírus entrar em você, você já sabe como lutar contra ele. Olha o princípio da vacina. Você injeta às vezes só essas proteínas pro corpo reconhecer e criar uma defesa através delas. Ou às vezes você pega o micro-organismo, o vírus, a bactéria e você enfraquece pra ele não fazer mal pra pessoa e injeta só pro corpo dela aprender a lutar contra. Esse é o princípio da vacina. Estimular o organismo a criar anticorpos. Galera, dos cinco métodos citados, qual que se parece com esse? Seria o número 1, 2, 3, 4 ou 5. Voltando, seria o número 4, estímulo à produção de imunoglobulinas. E dessa forma, o nosso gabarito pra questão vai ser a letra B de bola, que indica aí o número 4, né? Perceberam, galera? Eu acredito como professor de biologia que a ideia de vacina é uma ideia tão falada às vezes no dia a dia. São temas que a gente às vezes se preocupa tanto que quando vem uma questão sobre isso que vai direto ao ponto e se você souber interpretar bem o comando e o texto, se torna até um pouco tranquilo a chegar ao gabarito. Espero que vocês tenham conseguido. Vamos pra próxima, galera? Questão 2 dessa lista, né? Mas seria a questão número 50 da prova. Vem comigo. Bom, galera, essa é a nossa questão número 50, que foi a segunda questão que mais acertaram naquela prova, né? E da prova mesmo, não só de biologia, né? De toda a ciência da natureza, essa também foi a segunda questão que mais acertaram. O índice de acerto nessa questão foi de 41,78%, também bastante alto, né? Então vamos ver aí, galera. Vamos ver se foi fácil, se não foi. Vamos ver a questão. Questão 50. Os ecossistemas degradados por intensa atividade agrícola apresentam, geralmente, diminuição de sua diversidade e perda de sua estabilidade. Nesse contexto, o uso de integrado de árvores aos sistemas agrícolas, sistemas agroflorestais, podem cumprir um papel inovador ao buscar a aceleração do processo sucessional e, ao mesmo tempo, uma produção escalonada e diversificada. Essa é uma estratégia de conciliação entre recuperação ambiental e produção agrícola, pois, vamos ver as alternativas, ó. De acordo com a alternativa A, isso substitui gradativamente as espécies cultiváveis por espécies arbóreas. B, intensifica a fertilização do solo com o uso de técnicas inapropriadas, aliás, desculpa, apropriadas e biocidas. C, promove maior diversidade de vida no solo com o aumento da matéria orgânica. D, favorece a dispersão das sementes cultivadas pela fauna residente nas áreas florestais. E a letra E, cria condições para o estabelecimento de espécies pioneiras com a diminuição da insolação sobre o solo. Bom, agora que a gente já leu a questão toda, vamos lá, então, gente, para a interpretação da situação. De acordo com o texto, um problema, né, isso é um problema que a gente conhece bem, estudando ali biologia, geografia, é que quando você vai fazer uma monocultura, em geral você tem que degradar todo um espaço ali, né, florestal, e aí você começa a plantar uma coisa específica, tipo milho, soja e vai. Só que as plantas têm características muito peculiares. Às vezes você está plantando num terreno somente milho, 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 milho. O milho tem necessidades, às vezes por minerais muito específicos, por exemplo, absorve muito isso, pouco aquilo. Isso meio que vai esgotando o solo, porque se o milho absorve muito disso, talvez daqui a pouco não tenha mais isso no solo, porque toda vez que o milho foi plantado, isso foi sobrecarregado. E naturalmente aquele solo vai empobrecendo, ele vai ficando limitado. E talvez chegue um momento que não seja fácil recuperar esse solo, e todo um ecossistema se desenvolver ali de novo, né, criando um ambiente natural. Então o texto está levantando esse problema, e aí ele está sugerindo que tem técnicas hoje agroflorestais, que seria qual? Você, ao mesmo tempo que está fazendo sua plantação, você inclui ali algumas árvores locais da região, né, e essa diversidade, né, assim, tem a sua planta e aquelas árvores diferentes, já muda o perfil do solo. Talvez essa árvore, né, coloque no solo características, nutrientes, que vão ser importantes para que essas espécies sejam recuperadas depois. E assim você mantém a integridade do solo. Um exemplo disso, galera, às vezes é, por exemplo, colocar feijão intercalado com outra plantação, ajuda na fixação de nitrogênio para enriquecer o solo de novo. E, por exemplo, quando essas árvores morrem, elas sofrem decomposição, e o solo é enriquecido com a matéria orgânica delas, com os minerais que faziam parte do corpo delas. Então, basicamente essa é a situação. E aí ele vem na pergunta e fala, essa é uma estratégia de conciliação entre recuperação ambiental e produção, né, as árvores junto com a sua plantação. Por quê? A letra A diz que substitui gradativamente as espécies cultiváveis por espécies arbóreas. Gente, não é o caso. O objetivo não é substituir. O objetivo é plantar as duas juntas para manter aquilo sempre com qualidade. A letra B diz que intensifica a fertilização do solo com o uso de técnicas apropriadas e biocida. Galera, a ideia não é colocar um biocida. Um biocida seria uma coisa que mata, né, que vai destruir. O objetivo não é matar e destruir nada. É você plantar ao mesmo tempo, né, sua plantação de soja, milho, o que seja, com árvores nativas para recuperação ambiental. Letra C. Promove maior diversidade de vida no solo com o aumento da matéria orgânica. Pessoal, esse é o nosso gabarito. Mas antes de analisar ele, vamos ver as outras duas? Letra D. Favorece a dispersão das sementes cultivadas pela fauna residente nas áreas sudorestais. Galera, não tem a ver com dispersão das sementes do seu cultivo. O objetivo não é esse. O objetivo é cuidar do solo e recuperação ambiental. E a letra E diz que cria condições para o estabelecimento de espécies pioneiras com diminuição da insolação sobre o solo. Peraí, então as espécies pioneiras vão chegar mais fácil porque o sol não está chegando tão fácil no solo? Não tem muito sentido. São coisas desconexas. E o objetivo também não é esse. Bom, galera, o gabarito da questão é a letra C. Porque à medida que você consegue criar esse ambiente, à medida que essas plantas morrem, a decomposição enriquece o solo de novo. E talvez vai gerar condições para que as plantas se estabeleçam com mais facilidade. Promove maior diversidade de vida no solo com o aumento da matéria orgânica, né? Pelas plantas que você está cultivando e também pelas árvores nativas. O gabarito letra C, beleza? Bom, galera, vamos para a próxima. Bom, galera, chegamos agora numa questão bastante interessante, questão 75, né? Galera, essa questão na nossa lista é a terceira questão que mais acertaram na prova, não só de biologia, mas é a terceira mais acertada dentre todas as questões de ciência da natureza. Bom, ela fala de um tema, galera, que é metabolismo energético. Um dos temas mais interessantes e bastante cobrados no Enem. Presente na nossa aula 1, né? Daí da ciência da natureza, do mestre do Enem, né? E você vai ver essa questão e como ela é abordada. E você vai perceber, gente, você não precisava saber nada muito decorado, mecanismo de reação, a interpretação e aplicação prática das coisas muitas vezes é o que torna mais importante o tema dentro de uma questão. Olha só, questão 75. O esquema representa de maneira simplificada o processo de produção de etanol utilizando o milho como matéria-prima. Pessoal, milho está aqui. Aí ele mostra, ó. Não estou entregando a questão para vocês, só estou mostrando a figura. O milho vai passar por uma hidrólise. Hidrólise, aquilo que for gerado, vamos chamar aqui de coisa X, vai passar por um processo de fermentação, realizado por uma levedura e o resultado final é a produção de CO2, etanol e água. Então, bora lá. A etapa de hidrólise na produção do etanol a partir do milho é fundamental. Ou seja, essa é tudo sobre isso aqui, ó. A etapa de hidrólise. Por que ela é fundamental? De acordo com a letra A, a glicose seja convertida em sacarose. De acordo com a letra B, as enzimas dessa planta sejam ativadas. A letra C, a maceração favoreça a solubilização em água. A letra D, o amido seja transformado em substratos utilizáveis pela levedura. E a letra E, os grãos com diferentes composições químicas sejam padronizados. E aí, gente, conseguiu encontrar aí qual seria a sua resposta? Bom, posso te entregar agora? Vamos lá, olha só. O que que o milho tem de especial que torna o milho útil pra esse processo? Primeiro, galera. A maior parte da energia química presente nas moléculas, nós vamos encontrar em abundância em carboidratos. E aí, o milho seria um exemplo disso, galera, porque o milho é uma fonte de amido. Professor, e o que que é o amido? Galera, o amido é um polissacarídeo, uma molécula gigante de carboidrato, formado por milhares e milhares de glicoses. Então, peraí, glicose tem energia, o amido é formado por milhares delas. Quando o amido é hidrolisado, professor, o que que é hidrolisar? Gente, já é uma chamada, hein? Vamos falar bastante disso na nossa aula 1. Mas, adiantando aqui pra vocês, lise a quebra, hidrolisar é quando o enzima usa uma molécula de água pra quebrar algo. E quando o amido é hidrolisado, você vai pensar, se ele é formado por glicoses, são várias glicoses ligadas, quando ele é quebrado, ele vai liberar as glicoses de forma isolada. Então, a hidrolis do amido levaria à formação das glicoses, que seria exatamente isso que nós chamamos de X. Aí, a glicose é uma molécula que já consegue se ligar às enzimas que a levedura tem, e a levedura degrada a glicose num processo conhecido como fermentação. Galera, a fermentação é a quebra da glicose pra liberação de energia, mas é uma quebra parcial. Você sabe por quê? Porque a fermentação é um processo anaeróbico. Ele não usa o oxigênio. E a vantagem de se usar o oxigênio é que o oxigênio tem um poder oxidativo muito elevado, e ele quebra a glicose com muita facilidade. Mas aí seria a respiração celular e não a fermentação. O resultado da fermentação é, por não conseguir quebrar a glicose completamente, você forma um composto menor, não totalmente quebrado, que é o etanol. Libera alguns carbonos na forma de CO2, libera água. Mas o ponto principal do objetivo da fermentação é a produção de energia, que seria através de dois ATPs. Professor, nunca entendi o que é o ATP. Bom, nessa correção, eu vou apenas sugerir pra vocês que é a energia da célula, é o que faz tudo funcionar. Mas na nossa aula, na aula 1, a gente vai falar bastante sobre o que essa energia representa pra célula e o que significa o ATP ter energia. Beleza? Então, vamos lá. Então, observa uma coisa. Qual foi o principal motivo da hidrólise? A letra A diz que a glicose ser convertida em sacarose. Não. É o amido ser quebrado a glicose. A letra B diz que as enzimas dessa planta sejam ativadas. Não, não é necessária a hidrólise pra ativar uma enzima. A enzima é que possivelmente realiza a hidrólise ali. Então, ela já está ativa por outra coisa que não é a hidrólise em si, né? E a letra C diz que a maceração favoreça a solubilização em água. Não, gente. A hidrólise é a quebra química, é a quebra de ligações. Não é só macerar o amido. Isso não favoreceria a solubilização, né? Naturalmente, o que vai favorecer a solubilização é dar propriedades químicas que gerem afinidade com a água, né? E a letra D diz que o amido seja transformado em substâncias utilizáveis pela levedura. Pessoal, se você marcou essa alternativa, você acertou a questão. Letra D. O amido seja transformado em substâncias, no caso a glicose, que são utilizáveis pela levedura. Uma vez que a levedura tem enzimas que se ligam à glicose para quebrar a glicose através da fermentação. E a letra E diz que os grãos com diferentes composições químicas sejam padronizados. Galera, não dá nem para entender de onde que ele falou que o milho ser padronizado pela hidrólise... Hidrólise não é separação de grão, não. Hidrólise é a quebra química do amido para gerar, no caso, a glicose. Essa hidrólise, né? Bom, pessoal, então o gabarito, a letra D. Bom, se você acertou essa questão, gente, é interessante porque é um tema bastante comum na prova falar de metabolismo energético. Entender a fermentação, o propósito, né? Por que ela existe. E perceba, em momento nenhum você teve que decorar o nome da enzima, o nome do subproduto metabólico. É basicamente entender o que os processos representam, beleza? Então, bora lá para a nossa próxima questão. Bem, galera, essa nossa questão número 63, ela foi a quarta questão de bio que mais acertaram. E, ao todo, a sexta questão da prova de ciências da natureza que mais acertaram, né? Então, bora ver do que ela trata e vamos interpretar assim como a gente fez com as outras, né? Olha só. Portadores de diabetes insípidos reclamam da confusão feita pelos profissionais da saúde quanto aos dois tipos de diabetes, melitos e insípidos. Enquanto o primeiro tipo está associado aos níveis ou a ação da insulina, o segundo não está ligado à deficiência desse hormônio. O diabetes insípidos é caracterizado por um distúrbio na produção ou no funcionamento do hormônio antidiurético, na sigla em inglês, ADH. É, secretado pela neurohipófise para controlar a reabsorção de água pelos túbulos renais. Tendo em vista o papel funcional do ADH, qual é um sintoma clássico que o paciente é cometido por diabetes insípidos? De um paciente é cometido por diabetes insípidos. De acordo com a questão, a alternativa A diz que ele tem alta taxa de glicose no sangue. A alternativa B diz que aumento da pressão arterial. A alternativa C diz ganho de massa corporal. A letra D, anemia crônica. E a letra E, desidratação. Bom, agora que a gente já leu a questão toda, você já tem uma avaliação sua aí. Vamos lá, pessoal. Uma coisa bastante importante. O tema diabetes é sempre um tema bastante falado em provas, né? Tem a ver com hormônios, que também é tópico de uma aula nossa, né? E a gente vai tentar, nessa questão, julgar o porquê dela. Essa questão tem um fator interessante. Embora ela tenha sido uma das questões que mais acertaram, na estatística dos gabaritos, o gabarito que mais foi marcado naquele ano não foi o certo. Ou seja, teve um gabarito errado que foi marcado mais que o certo. Ou seja, tem algum gabarito que confundiu muito algumas pessoas, embora ela tenha sido uma questão bastante acertada. Pegaram, Edgar? Meu confuso isso, né? Bom, mas vamos lá, a gente vai desenvolvendo isso quando a gente for gabaritar. Primeiro passo, galera, é o seguinte. Você tem que entender que diabetes não é uma doença específica. Tipo, diabetes é isso. Diabetes, na verdade, você tem que enxergar como se fosse uma espécie de um quadro clínico. Vou colocar pra vocês. O que é a diabetes? Diabetes, de certa forma, é a incapacidade em uma pessoa metabolizar glicose dentro das células dela. Considerando que glicose é a nossa principal fonte de energia, não ser capaz de fazer isso é, de fato, um problema. A pessoa vai ficar com uma deficiência energética, uma dificuldade pra conseguir energia muito grande e o metabolismo dela vai ser todo alterado em função disso. Bom, agora que você entende isso, você vai pensar que todas as consequências que a diabetes tem vem em função disso. Por isso que todas elas são chamadas de diabetes. É uma doença comum. Porém, um grande ponto é, o que que causou isso? Por que que a célula não conseguiu metabolizar a glicose? Será que não tinha glicose no sangue? Será que a glicose estava no sangue, mas faltou o hormônio que faz a glicose entrar na célula? Será que não tinha receptor pro hormônio na célula? Enfim, existem muitos motivos pra uma diabetes acontecer. E aí no caso, você tem duas que em geral são hormonais. A melitos é a diabetes mais comum. Melitos, galera, é uma diabetes que tá associada ao hormônio insulina. Insulina é um hormônio. Galera, nós vamos falar desses hormônios na nossa aula de fisiologia e detalhar como isso acontece, tá? Mas aqui nessa questão pontualmente sobre insulina, quando a insulina se liga na célula, a célula entende um sinal, que é, deixa a glicose que está no sangue entrar. Aí a glicose entra, a célula metaboliza, tudo certo. Se faltar insulina, isso não vai acontecer, beleza? Bom, agora vamos lá. Quando se fala diabetes insípidos, não tem nada a ver com a insulina. Tem a ver com esse hormônio que foi citado, que é o ADH. Professor, mas o que o ADH faz? ADH é uma sigla pro termo em inglês que traduzindo significa hormônio antidiurético. Diurese é urinar, antidiurético seria algo que diminui o volume de urina que a pessoa forma. Então vamos lá. O ADH, ele vai no rim, e o que ele faz? Ele dá um sinal pro rim, ele vai lá no néfron, e como o texto aqui falou, ó, no comando, ele fala aqui no final, ó, reabsorção de água pelos túbulos nerrenais, lá no néfron, né? No néfron. Então o que que acontece? Quando o ADH se liga no néfron, ele manda um sinal pro néfron devolver água pro sangue. Tipo assim, não joga essa água fora pra urina. Pega essa água que tá passando dentro de você e devolve pro sangue. O papel do ADH é promover a reabsorção de água, como ele fala aqui no comando. Então vamos imaginar uma cena. A pessoa tem uma deficiência no ADH. A pessoa não consegue liberar ADH pro sangue dela. O néfron não recebe o sinal. O néfron não devolve a água, então, pro sangue, e a pessoa começa a perder água demais. E ela começa a desidratar muito. Sabe uma coisa parecida? Vocês já notaram quando a pessoa ingere bebida alcoólica, que essa pessoa começa a ir ao banheiro muitas vezes? Que ela começa a fazer xixi demais. Por quê? Porque o álcool vai lá na neurohipófise e bloqueia a secreção do ADH. Falta ADH. Sem o ADH, o rim não entende que ele tem que devolver água pro sangue. Ele joga água fora e a pessoa desidrata. Agora imagina viver um problema em que isso é uma situação sua, tipo genética. Você não produz ADH. E aí a pessoa fica perdendo água, perdendo água, desidrata, desidrata, desidrata. E é um processo extremamente tenso pro organismo dela. No que a pessoa perde água, olha só. Diminui o volume de água no sangue da pessoa, porque ela tá perdendo muita água. O sangue da pessoa começa a ficar muito concentrado. Concentrado em solutos. Glicose, por exemplo. Aí quando esse sangue muito concentrado passa pelo rim, o rim se engana. Ele acha que aquela glicose está concentrada demais porque tem excesso dela. E não é porque tem excesso dela, é porque tá faltando água. Ela não tá diluída. Aí o que o rim faz? O rim joga glicose demais pra fora, porque ele acha que tem demais e ele se enganou. Não é que tem muita glicose, ela está muito concentrada. E aí a pessoa começa a perder glicose, 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 glicose junto com a urina. E daqui a pouco não tem glicose suficiente no sangue dela pra nutrir as células dela. Falta glicose nas células, as células não tem glicose pra metabolizar. E a pessoa vive um quadro de diabetes. Só que é uma diabetes causada pela falta de ADH. É a diabetes insípidos. Aí a letra A fala. Olha só. Um sintoma associado a diabetes insípidos. Letra A. Alta taxa de glicose no sangue? Não. Isso seria de acordo com a diabetes mellitus. A diabetes insípidos a pessoa tá perdendo glicose pela urina demais. E o problema é justamente não conseguir guardar glicose, manter glicose no sangue. B. Aumento da pressão arterial? Não, galera. Porque a pressão arterial seria o seguinte. Se você colocar mais água no sangue, o volume de sangue aumenta. Se o volume de sangue começa a aumentar dentro da artéria, a pressão dentro da artéria aumenta. Mas o que a pessoa tá fazendo é perder água. Então, na verdade, a pressão está caindo. C. Ganho de massa corporal? Gente, não tem relação nenhuma com ganhar massa, né? E a letra D fala anemia. Também não tem relação nenhuma. Anemia tá associada a ferro, a sangue, a emácia. Não a diabetes em si dessa forma. E a letra E fala desidratação. Mas, peraí. A diabetes insípidos faz a pessoa perder água. Então, olha como é que a questão te entregou isso aqui, ó. O ADH controla a reabsorção de água. Observa como é que o tema tava no texto. E o gabarito é desidratação. Bom, gente, nessa questão, na questão 63 que a gente tá fazendo agora, 35% das pessoas marcou a letra E. Ou seja, o índice de acerto foi bastante alto. Porém, galera, a letra A foi marcada por 37%. Mais alto ainda. Observa como é que as pessoas, quando lêem diabetes, já pensam em glicose alta no sangue. Galera, tem que tomar cuidado com esses gatilhos, né? Você vê um tópico... Opa, já é isso? Não. Às vezes o texto cria toda uma coisa que você tem que entender aquilo. E às vezes você vai achar a resposta no próprio raciocínio que o texto cria, né? E olha uma questão que você poderia ter transformado em uma questão fácil pra você, né? Beleza? Vamos pra próxima? Bom, galera, chegamos na questão número 48. Uma questão de um tema diferente, né? Ela vai falar sobre biomas, vegetação, ecossistemas. Bom, essa questão, galera, 48, ela foi a oitava questão, né? Mais acertada da prova de ciência da natureza e foi a quinta questão mais acertada dentro da prova de biologia, beleza? Vamos ler, depois a gente analisa, vamos junto. A vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como plantas arbóreas e arbustivas com raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato lamacinto, raízes que se expandem verticalmente por causa da baixa oxigenação do substrato, folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sais, folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água por evaporação. As características descritas referem-se a plantas adaptadas ao bioma cerrado, pampas, pantanal, manguezal ou mata de cocais. Ou seja, ele descreveu um bioma, né? Características de ecossistema, plantas e tal. E agora você tem que identificar a qual bioma, né? Está sendo feita a referência no texto. Galera, essas questões, às vezes, assim, né? A gente dando aula de biologia, conversando com os alunos, percebe que a galera acha meio assim, Poxa, o Enem fala que não cobra coisa decoreba, mas olha só isso aí, porque eu vejo lá que eu tinha que saber as características específicas, detalhes desse bioma, daquele, 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 daquele. Bom, galera, na verdade, não é bem assim. Às vezes, são características de biomas que são tão comuns e tão falados, né? Por serem tão presentes aí no nosso país. E são características, assim, que não são tão específicas. E que você pode, muitas vezes, tentar traduzir através disso, uma forma mais fácil de interpretar a questão. Por exemplo, quando ele fala aqui, ó, vamos começar a interpretar a questão juntos, ó. Quando ele fala aqui, a vegetação apresenta adaptações ao ambiente com plantas arbóreas. Então, peraí, tem plantas arbóreas e arbustivas. Ah, então, peraí, vamos lá. Os pampas gaúchos, eles, em geral, são marcados por paisagens com muitas graminhas. Então, são pastagens longas com poucas árvores. Então, peraí, já não parece estar falando, então, dos pampas, né? Então, já vou começar a considerar isso aqui. Raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato do amacento. Então, peraí, de acordo com ele, vamos desenhar aqui a nossa plantinha verdinha. A planta tá entrando no solo. E a raiz, ao invés de crescer verticalmente, ou seja, pra baixo, vamos voltar, a raiz está crescendo horizontalmente. A raiz tem dificuldade de entrar no solo e ela encontra apoio pro lado. Peraí, então, seria um solo difícil de ser penetrado e que ele pode ser meio instável, que exige mais ancoragem lateral. Curioso, né? Vamos continuar. E ele fala, olha um ponto-chave, esse substrato, esse solo é lamacento. Lamacento, ele te deu uma dica forte agora. Será que o solo do cerrado é lamacento? Do Pantanal? Professor, o Pantanal é inundado. Talvez seja o Pantanal, será que é? Manguesal, mata de cocais, enfim, vamos continuar. Por causa da baixa oxigenação do substrato. Folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sais. Então, peraí, eliminar o excesso de sal. Então, quer dizer que nesse solo tem muitos sais. Quantidade de sal elevada. Aí, no que eles são absorvidos pelas raízes, tem folhas que eliminam o excesso. Beleza? E folhas que podem apresentar a cutícula, né? Que é o revestimento. Galera, cutícula é um termo bastante genérico. Significa, muitas vezes, um revestimento fino. Às vezes, faz referência a um animal, né? Que tem um revestimento fino, tem uma cutícula. Ou a cutícula das plantas, né? Ou a cutícula, a pelezinha que você tem em cima das suas unhas. Que imagina o que vocês pensaram, né? Espessa para reduzir a perda de água por evaporação. Peraí, mas o que levaria essa planta a perder muita água por evaporação? Então, talvez ser muito quente o ambiente, como é muito quente, evapora muita água, ela poderia perder em excesso? Bom, vamos lá. Galera, as características que foram faladas me permitem imaginar que aqui no solo eu tenho bastante água. Então, é um solo bastante inundado, né? Então, vamos imaginar, pelo que foi falado, que tem bastante lama. É um substrato lamacento, como ele falou. Bom, pelas características faladas, vamos lá, pessoal. Seria o cerrado? O cerrado tem um solo lamacento? Galera, na verdade, o cerrado passa por um período bastante seco e não é comum, né? Você ter um solo perto disso, né? E não tão concentrado em sais. Na verdade, no cerrado, as plantas às vezes lutam pela escassez de determinados minerais. O pantanal... Galera, não é que o pantanal tem um substrato lamacento. O pantanal, ele é inundado, é diferente, tá? E mata de cocais. Mata de cocais são aquelas transições que existem entre a região da floresta amazônica com áreas do cerrado, ali na região de Mato Grosso, na região aqui do centro-oeste, ou também com a caatinga, principalmente ali no contexto da transição por o nordeste. Então, não é um local que vai ter ali um substrato lamacento. Galera, local, com lama no solo, com muitos sais. E sabe por que tem muito sal? Pela proximidade com o mar. Pela proximidade com o mar. Olha essa dica, né? Seria exatamente o que é um manguezal. E o gabarito é manguezal. Pessoal, pegaram a ideia dessa questão? Tranquilo? Gabarito dela, letra D. Então, você tinha que ter essa noção do que o manguezal é. Aqui tem lama, aqui fica próximo ao mar. Não era, muitas vezes, uma coisa tão específica, tão, vamos dizer, molecular daquilo. Beleza? Então, vamos fazer a última dessa prova, galera. Nossa sexta questão mais fácil de biologia da prova. Mas que é, na verdade, a décima mais fácil da prova de ciência da natureza. Lembrando, hein, galera, que a gente tá chamando de mais fácil as questões que foram mais acertadas. Não usando o critério ali que o Enem usa pro cálculo de nota. Então, por exemplo, nós temos aqui a questão que foi, então, a sexta mais fácil de biologia e a décima de ciência da natureza. Vamos ver, galera. Olha o tema. O tema é sobre célula. Olha que interessante, galera. Olha o tanto de coisa sobre célula que cai, né? Sabe de uma coisa? A nossa primeira aula é sobre isso. Eu acho que essa aula, hein, galera, fica aí a dica pra vocês. Ela vai estar aberta pra vocês verem, né? E vocês que estão agora no curso, tem ela já disponível. E acredito que, tendo essa aula, quando você lê essa questão, o caminho vai ficar tranquilo pra ela, hein? Depois vocês me contam. Questão 55. As proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais que são sequências de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para as diferentes organelas, de acordo com as suas funções. Um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Agora, ele quer saber se uma nanopartícula carregada com a proteína bloqueadora do ciclo de Krebs in vitro é capaz de exercer sua atividade em uma célula cancerosa, podendo cortar o aporte energético e destruir essas células. Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar a nanopartícula, o pesquisador deve levar em conta um peptídeo sinal de endereçamento para qual organela? Galera, vamos lá. Primeiro passo, o que é um peptídeo sinal? Pessoal, proteínas são polímeros de aminoácidos, né? Tema aí da nossa bioquímica que está na nossa aula 1. Quando uma proteína é feita, ela é basicamente uma sequência de aminoácidos que gera uma estrutura tridimensional complexa. Peptídeo é um dos fragmentos de proteína, é um pedaço da proteína. Então, muitas vezes, quando a proteína termina de ser feita, o próprio ribossomo que constrói a proteína coloca na extremidade dela uma sequência de aminoácidos, que eu estou representando aqui em outra cor, chamado de peptídeo sinal. E para que isso serve? Galera, é como se essa sequenciazinha tivesse uma informação, dizendo assim, ó, eu tenho que ser levado para tal lugar. E aí, quando um enzima, uma proteína, uma organela for pegar essa proteína e endereçar ela para algum ponto, levar para algum ponto, ele vai prestar atenção nessa informação. Essa proteína tem que ir para onde? Não, essa proteína vai para o núcleo, essa vai para a nitocôndria, essa vai para o cloroplasto, essa vai para fora da célula. Então, essa informação da proteína está ali nela. Então, esse pesquisador descobriu isso e ele, para matar células cancerígenas, olha o que ele pensou. Essa célula cancerígena, como que eu mataria ela? Se eu bloquear a capacidade dessa célula produzir energia, ela naturalmente não vai resistir e vai morrer. Aí ele colocou um peptídeo sinal nessa proteína para bloquear o ciclo de Krebs da respiração celular e assim impedir a célula de produzir energia. Então, galera, esse peptídeo sinal, para bloquear o ciclo de Krebs, ele tem que ser endereçado, ele tem que endereçar essa proteína para qual organela? Núcleo, mitocôndria, peroxissomo, complexo gojiense ou retículo endoplasmático? O ciclo de Krebs acontece na mitocôndria. Então, se essa proteína vai de fato executar esse papel, ela tem que ser endereçada para a mitocôndria, onde ela vai conseguir bloquear o ciclo de Krebs e o objetivo vai ser concluído. Galera, a mitocôndria seria a resposta dessa questão. Fato é, olha a coisa interessante, 30% das pessoas marcaram a alternativa B e acertaram. Porém, um número um pouco maior, 33% marcou o núcleo. Eu vou até chutar, galera, o que seria... Eu vou riscar aqui para depois vocês não acharem que esse é o gabarito, né? O gabarito é a letra B. Por que tanta gente marcou o núcleo? Eu acho que as pessoas, às vezes, pegam informações do texto e se confundem com elas. Porque quando eu falo câncer, talvez a pessoa tenha pensado, não, câncer é uma mutação genética. Então, talvez, essa proteína tenha que ir até o núcleo, onde está o DNA, para matar algo ali. Porque câncer tem a ver com DNA. Não, gente, mas você tem que entender o contexto, você tem que interpretar o texto. Galera, é muito importante estar sempre atento ao que a questão cria e à pergunta que foi feita para você responder uma questão do Enem, beleza? Galera, aqui encerramos as seis da prova de 2016. E agora a gente vai resolver outra prova para também fazer esse mesmo raciocínio, essa mesma interpretação. Vamos lá, gente! Fala, galera! Então, nós acabamos de corrigir a prova de 2016. E agora nós vamos seguir a mesma linha de raciocínio, né? Falar aí das seis questões que mais acertaram em relação à prova de 2018. Foi uma prova um pouco diferente, galera. Na prova de 2016, as questões de biologia estavam ali entre as mais acertadas. Agora, na de 2018, você já percebe que já dá mais uma diluída. Vocês vão ver isso, tá? Então, vamos analisar essas questões, ver se os temas de fato eram fáceis, né? E analisar como você poderia ter encontrado os caminhos, né? Que permitissem a você resolver essa questão tranquilamente, beleza? Preparados? Vamos lá, gente! Primeira questão. Bom, galera, a primeira questão foi a questão número 107, beleza? Galera, essa questão número 107, ela teve 47% de acerto, tá? E com isso, ela foi a questão mais acertada da prova de ciência da natureza, não só de biologia, beleza? Vamos ler e aí a gente avalia o contexto dela. Companhias que fabricam jeans usam o cloro para o clareamento. Seguido de lavagem, algumas estão substituindo o cloro por substâncias ambientalmente mais seguras, como peróxidos, que podem ser degradados por enzimas chamadas peroxidases. Pensando nisso, pesquisadores inseriram genes codificadores de peroxidases em leveduras cultivadas nas condições de clareamento e lavagem dos jeans e selecionaram as sobreviventes para a produção dessas enzimas. Bom, galera, a ideia, basicamente, é falar sobre você buscar algo ambientalmente mais seguro. Mas vamos ler os itens. Vamos ver se a gente, antes de analisar toda a situação, vamos ver as opções que a gente tem. Ó, nesse caso, o uso dessas leveduras modificadas, objetiva. Letra A, reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes da lavagem. Letra B, eliminar a necessidade de tratamento da água consumida. Letra C, elevar a capacidade de clareamento dos jeans. Letra D, aumentar a resistência dos jeans a peróxidos, né? E a letra E, associar ação bactericida ao clareamento, beleza? Bom, talvez você já tenha chegado em a sua resposta, né? O que você imaginou ser o gabarito. Tomara que você tenha acertado. Mas vamos analisar a questão toda. O grande ponto, galera, é que ele está levantando um problema ambiental comum. Se você usa muito cloro na produção ali do jeans, naturalmente, se esse cloro é jogado no efluente, ele vai acabar afetando o ecossistema local. Primeiro porque ele vai alterar a composição química ali da água. Naturalmente, isso vai fazer com que se torne algo que pode ser tóxico para os seres vivos. Até porque se usa cloro como ação antimicrobiana. Isso pode levar à morte de micro-organismos que são importantes, né? Para a saúde daquele ecossistema. Então, visando acabar com isso e buscar uma solução mais saudável, começar a usar peróxidos. Galera, vamos pegar aí, por exemplo, essa situação aqui, ó. Peróxido de hidrogênio, beleza? Bom, o peróxido de hidrogênio não é uma molécula estável, mas existe a possibilidade dela ser transformada, vamos dizer assim, uma reação poder gerar isso, dando formação à água e ao gás oxigênio. Só por uma questão de equilíbrio, vamos colocar aqui meio. Cada peróxido vai formar meia molécula de oxigênio. Formando assim duas moléculas estáveis, comuns e saudáveis para o meio ambiente, né? Bom, a enzima capaz de fazer essa conversão é uma peroxidase. É uma enzima que age no peróxido. Galera, nós temos uma enzima dessa muito importante pra gente. Nós temos uma enzima que faz esse trabalho nas nossas células chamada catalase. Nós vamos falar sobre esse tema na nossa aula 1, quando a gente fala de metabolismo, organização celular e tal. Quando vocês forem assistir essa aula, naturalmente você vai ver essa informação lá. Pra gente isso é muito importante, porque a gente acaba desmontando uma molécula que tem o potencial de liberar esse último oxigênio na forma de um radical. Mas, de qualquer forma, é uma molécula feita por um ser vivo. É uma molécula que pode ser decomposta por um enzima comum em um ser vivo. E ele fala no texto que foram criadas leveduras. Aí tem um detalhe importante que vai te permitir eliminar um ídolo, quer ver? Ele fala que algumas leveduras foram usadas de forma transgênica, né? Quer ver? Pensando nisso, pesquisadores inseriram genes, ou seja, transgenia, né? Codificadores de peroxidases em leveduras cultivadas. Pessoal, leveduras são fungos unicelulares. Sendo fungos unicelulares, dá uma olhada na letra E, ó. Associar ação bactericida ao clareamento. Galera, não tem a ver com bactérias, nem criar bactérias, nem matar bactérias. O tema, na verdade, fala sobre o peróxido não ser tão tóxico pro ambiente, produzido por um fungo, né? Então, essa letra E não faz sentido. Já podemos eliminar ela aí. Bom, e o grande ponto é o seguinte. Qual é a vantagem de se usar essa levedura criada por engenharia genética pra alcançar esse objetivo? De acordo com a letra A, diz, reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes da lavagem. A letra B diz, eliminar a necessidade do tratamento da água consumida. Galera, se parar pra pensar, a letra B não faz muito sentido, né? Até porque esse não é o único problema da água. A água tem todos os outros tipos de contaminação e ela precisa ser tratada independente disso. A letra C diz que elevar a capacidade de clareamento do jeans. E a letra D diz que aumentar a resistência do jeans a peróxidos. Mas, peraí, o objetivo não é esse. O objetivo é clarear o jeans e não aumentar a resistência do jeans ao peróxido. Bom, o peróxido tá ali pra clarear e não pra criar resistência no jeans. Não parece nem fazer muito sentido, né? Bom, a letra A e a letra C foram as duas alternativas mais marcadas nessa questão. Uma delas, naturalmente, é o gabarito. E o gabarito é a letra A. Beleza? Vamos eliminar a letra C, ó. Elevar a capacidade de clareamento do jeans. Galera, pode até ser que o peróxido tenha esse poder. Pode até ter um poder maior de clareamento do que o cloro. Mas, se você ler o texto, você vai perceber que a pergunta não foi essa. A pergunta foi qual é a vantagem, dentro do contexto, de que essa substituição aconteceu porque o cloro causava problemas nos efluentes. Então, ou seja, foi pra tentar solucionar um problema ambiental e não pra aumentar a capacidade de clareamento. Então, você tem que estar muito atento à pergunta que foi feita pra você ser guiado à resposta adequada, que é a letra A. Reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes, né? Diminuir a quantidade de substâncias tóxicas que são lançadas nos rios. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos pra próxima. Bom, galera, a segunda questão de biologia mais acertada nessa prova foi essa questão em número 95, tá? Bom, a questão 95, ela foi a segunda de biologia que mais acertaram, mas foi a terceira da prova de ciência da natureza, beleza? Bom, eu vou ler a questão com vocês e aí, naturalmente, nós interpretamos tudo dela. No ciclo celular, atuam moléculas reguladoras. Dentre elas, a proteína P53 é ativada em resposta a mutações no DNA, evitando a progressão do ciclo até que os danos sejam reparados ou induzindo a célula à autodestruição. A ausência dessa proteína poderá favorecer... Aí, vamos lá. Letra A. Beleza? Bom, então vamos lá, vamos interpretar a questão como um todo, certo? Primeiro passo é o seguinte. Ele tá falando de ciclo celular, ou seja, o processo em que a célula atravessa um ciclo e no final desse ciclo ela se divide. Então, a multiplicação celular que basicamente caracteriza um processo conhecido aí como mitose. Beleza? Galera, o grande ponto da mitose é que a mitose tem que acontecer no tempo certo. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que as células da sua pele, elas morram a cada três dias. Bom, se as células morrem a cada três dias, então significa que você deve renovar essas células de três em três dias. Se por acaso elas morressem a cada três dias e você renovasse todos os dias, você possivelmente estaria produzindo três vezes mais células do que você precisa. E aí você teria um acúmulo excessivo de células e isso poderia caracterizar o que a gente chama de tumor. O tumor é isso. É você produzir células de forma descontrolada e aí você acaba formando uma massa celular desgovernada. Isso é um tumor. Pode ser uma coisa, vamos dizer assim, que não vai te causar mal nenhum. Aquelas células cresceram. O próprio organismo limitou porque às vezes não chega nutrientes, ele não consegue crescer mais. Essas células não são invasivas, então ok, elas vão ficar ali, não vão te fazer mal. Ou elas podem desencadear um câncer. Se outras modificações acontecerem nelas e elas conseguirem invadir sua circulação sanguínea, elas podem se instalar em outras partes do seu corpo, gerando tumores em vários locais. Então, ou seja, regular o ciclo celular, a velocidade que ele acontece é fundamental. E a gente tem, assim como tudo no nosso corpo, proteínas que regulam tudo, né? Que equilibram isso. Proteína que vai lá e diz, ó, começa agora o ciclo celular. Outras que vão lá e falam, para aqui, diminui, acelera, desacelera. E tudo isso é muito equilibrado por essas proteínas. Por exemplo, ó, olha no texto. No ciclo celular atuam moléculas reguladoras, certo? Essas que nós estamos falando agora. Dentre elas, a proteína P53. Galera, essa é de todas a mais conhecida. A proteína P53, ela é conhecida por ser uma proteína supressora, ou seja, capaz de suprimir, de bloquear, supressora de tumor. Logo, ela bloqueia a multiplicação excessiva das células ao travar o ciclo celular. É ativada em respostas a mutações do DNA. Então, de acordo com o texto, quando o seu DNA sofre uma mutação, uma mutação pode ser algo muito sério pra gente, né? A proteína P53 impede a célula de continuar se dividida. Então, isso é uma forma que nós temos de evitar que uma célula mutante se multiplique e continue existindo no nosso organismo. Evitando a progressão do ciclo até que os danos sejam reparados, ou induzindo a célula a autodestruição. Ou seja, a P53 bloqueia o ciclo, até que aquele dano genético seja reparado. Se for, aí a P53 libera e o ciclo continua. Ou, se a P53 perceber que o dano não foi reparado, aí ela induz a célula à morte, porque aquela célula se tornou um problema pra você. Então, ou seja, ela é uma proteína que controla o ciclo celular, né? Aí ele coloca pra você. Ah, professor, eu precisava saber da P53? Galera, se vocês perceberam bem, o texto explicou o que a P53 faz. Então, após explicar, agora é simplesmente uma questão de interpretação do que o texto propôs. A ausência dessa proteína poderá favorecer. Pensa comigo, galera. Se essa proteína bloqueia o ciclo celular, impede que ele siga quando há um problema, se ela não existir, então, no momento que o problema acontecer, você não vai perceber e a célula vai continuar se dividindo. Então, imagina, a célula sofreu a mutação. Agora ela é uma célula com potencial de virar um câncer. Se tivesse a P53, ela bloquearia essa célula e levaria essa célula à morte. Mas se a P53 não estiver lá, o que vai acontecer com essa célula? Ela vai continuar se multiplicando como se nada tivesse acontecido e ela pode dar origem a um tumor grave, se tornar um câncer, por exemplo. A letra A diz que a ausência dessa proteína promove a redução da síntese de DNA, acelerando o ciclo celular. Galera, essa proteína não tem a ver com a síntese de DNA. Essa proteína tem a ver com bloquear o ciclo celular. Então, ela não bloqueia, a ausência favorece a redução da síntese de DNA. Até porque, mesmo que eu acreditasse que tem alguma coisa a ver com a síntese de DNA, a ausência dela faria a síntese aumentar para que a multiplicação acelerasse e novas células fossem formadas. Então, a letra A não faz sentido. A letra A é um gabarito errado. Embora tenha sido, depois do gabarito da questão, o item mais marcado por quem fez a prova lá em 2018. Letra B. Saída imediata do ciclo celular antecipando a proteção do DNA. Mas, peraí, é o contrário. Se essa proteína bloqueia o ciclo quando há um problema, a ausência dela faz o ciclo seguir normalmente e não sair dele. Logo, a letra B também não faz sentido. Letra C. Ativação de outras proteínas reguladoras induzindo a apoptose. Bom, pode até ser que ela faça isso, se ela estiver presente. Mas a questão levantou a situação se ela estiver ausente. Logo, seria o contrário disso. Letra D. Manutenção da estabilidade genética favorecendo a longevidade. Galera, a ausência dela não vai dar estabilidade genética. Muito pelo contrário. Vai permitir que erros genéticos permaneçam. Logo, a letra D não faz sentido. Parece que só nos restou a letra E. Vamos ver. Proliferação celular exagerada. Então, peraí, se não tiver a P53 que trava o ciclo quando há um erro, vai ter uma multiplicação exagerada? Vai. Que vai induzir o tumor, né? Resultando em formação de um tumor. Ou seja, exatamente o que nós esperávamos como gabarito. Pegaram, galera? Tranquilo? Bom, essa questão, né? A letra E, ela foi marcada por 43% das pessoas que fizeram essa prova. Logo, foi uma questão bastante acertada ali. Tranquilo? Vamos lá, gente. Pra outra. Galera, essa questão que nós vamos fazer agora, a 114, ela é uma questão bastante interessante porque ela ilustra um tipo de questão que é muito recorrente no Enem. Que são questões de interpretação de organização celular, de função de organelas? Eu vou ler a questão com vocês e depois a gente volta em toda essa ideia, essa interpretação dela, tá? O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs e proteínas, processos dependentes de energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos, a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem que é com um metabolismo de síntese mais elevado dentre as cinco esquematizadas na figura. Então vamos lá, né? Aí ele ilustra pra você, né? Esse desenho aqui se refere à mitocôndria, já esse desenho ao retículo endoplasmático rugoso e naturalmente essa estrutura aqui embaixo é o núcleo, né? Aí ele mostra, ó, célula 1, célula 2, 3, 4, 5, cinco linhagens de células diferentes. Percebe que varia entre elas a composição de organelas. Uma tem mais dessa, outra tem mais da outra e tal. Aí ele te pergunta, qual linhagem deve ser escolhida pelo pesquisador? A 1, a 2, a 3, a 4, a 5? Vamos lá. O grande ponto, galera, é o seguinte. Uma das formas de interpretar a célula, uma ideia que a gente vai desenvolver legal, na nossa aula 1, inclusive, é que o Enem exige que você saiba que a célula trabalha no ritmo meio fordista. Cada organela é especializada em uma função e faz aquilo da melhor forma possível. Passa pra próxima, que vai fazer também o seu trabalho, que passa pra próxima, até que o conjunto seja executado. Então, organelas são muito específicas em relação às suas funções. E ele fala, olha só no texto, ó, o nível metabólico da célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs e proteínas. Então, quer dizer, se a célula sintetiza muito RNA e proteína, significa que ela é muito ativa, né? Processos dependentes de energia. Então, peraí. Pra célula ser muito ativa, ela precisa de energia. Quanto mais ativa ela é, mais energia ela precisa. Então, peraí. Se eu preciso de uma célula que faz um processo que demanda muita energia, quem produz energia na célula é uma organela chamada mitocôndria. Bom, beleza. Vamos lá. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. O que ele quer dizer, galera? Nem toda célula do nosso corpo tem exatamente a mesma quantidade de organela. Se uma célula precisa de mais energia, então ela vai ter mais mitocôndrias. Se ela produz mais proteínas, mais retículo rugoso. Se ela produz mais lipídios, mais retículo liso. Então, isso faz com que as células sejam morfologicamente diferentes no nosso organismo. Tá. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos, a empresa produz um hormônio que é proteico, a partir do cultivo de células animais, então, peraí. É uma célula animal que faz hormônio proteico? Qual é a organela responsável pela produção de proteínas que sejam compartimentalizadas? Ou seja, guardadas em bolsas para que elas não fiquem dispersas dentro da célula? Retículo endoplasmático rugoso. Tá. Professor, e como é que é essa diferença de fazer um ribossomo no retículo rugoso? Galera, assista a nossa aula. A gente tá falando muito bem de solar e ainda vai dar pra entender bem legal essa separação entre fazendo rugoso e fazendo ribossomo. A partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com metabolismo de síntese mais elevado. Galera, olha aí. só, metabolismo de síntese proteica mais elevado, de acordo com o que o texto falou. Pra produzir proteína, tem que ter muito retículo rugoso, certo? E produzir proteína demanda muita energia, então ela precisa de muita mitocôndria. A pergunta é, qual é a linhagem que ele deve escolher? Naturalmente, a linhagem que tem mais mitocôndrias e mais retículos. Então, vamos lá, gente. Se a gente pensar nas mitocôndrias, a célula 1 tem duas, a 2 tem quatro, a 3 tem quatro, a 4 tem quatro e a 5 tem duas. A opção que você tem é ter duas ou quatro. Ou seja, naturalmente as que tem duas já não fazem sentido pra gente. Agora, produzir proteína é o retículo rugoso. Ó, olha na célula 1, você tem uma estrutura de retículo rugoso. Na 2 tem 2, na 3 tem 2 e na 4 tem 4. Ou seja, disparado, a célula 4 é quem tem mais retículo rugoso e está também entre as células que tem mais mitocôndria. Logo, seria a célula adequada pra produzir muita proteína, muito hormônio pra que a empresa possa vender. Por isso, o nosso gabarito vai ser a letra D, certo? Referente aí, exatamente, a célula 4. Galera, esse gabarito foi marcado por 39% de quem fez essa prova. Logo, foi uma questão bastante acertada, tá? Bom, de biologia, ela foi a terceira questão mais acertada. Agora, lá de ciência da natureza, ela foi a sexta. Então, isso dá pra ter uma ideia de que as pessoas estavam preparadas e interpretaram bem essa questão de célula. Tranquilo? Vamos pra próxima, gente? Bem, galera, a gente chega agora à questão de número 130, certo? Galera, a questão de número 130, ela foi a quarta questão mais acertada da biologia. Então, vamos lá, só pra vocês terem essas informações antes, né? A quarta da bio, porém, foi a décima da prova de ciência da natureza, né? Ou seja, já deu uma espaçada aí intercalando com questões de física e química também. Bom, vamos ler e vamos interpretar e vamos ver. Eu acredito, galera, que essa questão, o tema dela não costuma ser um tema que a galera encontra muita facilidade. Então, por isso que já deu essa destoada aí pra décima. Mas se ainda assim ela foi a quarta mais acertada de biologia, isso possivelmente indica que essa prova de 2018 tiveram algumas questões complicadinhas aí de biologia, certo? Bom, mas vamos fazer e vamos interpretar. Considere em um fragmento ambiental uma árvore matriz com frutos M e outras cinco que produziram flores e são apenas doadoras de pólen. DP1, DP2, DP3, DP4 e DP5. Galera, DP significa então doador de pólen, tá? Foi excluída a capacidade de autopolinização das árvores. Os genótipos da matriz da semente S1 das prováveis fontes de pólen foram obtidos pela análise de dois locos, loco A, loco B, de marcadores de DNA conforme a figura. Beleza? Então ele mostra aí os marcadores de DNA, os genes que cada uma tinha, né? E aí ele pergunta, né? A progene S1 recebeu pólen de qual doadora? Galera, perceberam que não é uma questão de um tema muito fácil? Ele quer que você descubra quais foram as plantas envolvidas no cruzamento, mas pra isso tem muita coisa a ser entendida na questão. Primeiro, vamos começar do texto, né? Vamos interpretar melhor esse texto, ó. Ele fala, considere um fragmento ambiental. Quando ele fala em um fragmento ambiental, ele quer dizer em um trecho do meio ambiente ali que você escolheu analisar, onde as árvores interagem, a reprodução acontece entre elas. Aí ele fala que uma árvore matriz, ou seja, ela é a fonte de algo com frutos M. Aí olha só, tá ela aqui. O fruto, galera, é um tecido criado apenas pela planta mãe, a planta que tá ali com o genótipo dela. O fruto não é o resultado da combinação entre duas plantas. Professor, mas o fruto não é a reprodução da planta? Não tem que vir um gameta de um gameta da outra juntar pra formar ele? Não, isso é a semente. A semente é o resultado da fecundação entre duas plantas, mas o fruto que é criado em volta dela é criado apenas pela planta que está oferecendo como casa pra desenvolver aquilo, né? Então, ou seja, ela tem a genética da planta mãe, vamos dizer assim. E ela é a matriz. Aí olha o que eles vão analisar. Vamos supor, deixa eu tentar buscar isso aqui dentro de um contexto genético. Nós sabemos aí pela genética, e caso vocês tenham dúvida nisso, galera, nós vamos falar na nossa aula de metabolismo de DNA sobre esse tema. Nossos genes se encontram em cromossomos. E como nós temos cromossomos aos pares, vamos supor, aqui é um cromossomo 1 e aqui também é um cromossomo 1. Imagina que nessa posição esteja o gene que ele chamou aqui de loco A. Beleza? E aqui, naturalmente, como é um cromossomo igual, tem que ter também um do loco A. Só que dentro desse loco você pode ter, às vezes, genes diferentes. Vamos supor que esse loco determina, por exemplo, a pigmentação do fruto. Aí pode ser que tenha um gene que está ali determinando pigmentação vermelho escuro, mas pode ser que ao longo da evolução algum gene tenha modificado dando origem a outro que é vermelho claro. E segundo ele, existem, para esse loco A, quatro versões diferentes diferentes de genes. Certo? Quatro versões. Aí, de acordo com o que ele diz, essa planta M carrega dois deles, que é o alelo 1, está ele aqui, está vendo? O alelo 1 e o alelo 3. Está ele aqui, alelo 3. Aí ele já diz, a planta M tem quais dois dentro desses quatro? Bom, o grande ponto, galera, vamos continuar a interpretação. A mesma lógica vale para o B, né? ele fala que outras cinco plantas que produziram flores e são apenas doadoras de pólen. Galera, o pólen é o gameta masculino, né? Que vai levar à fecundação. Aí ele fala que essa planta, doadora de pólen, como toda planta, sempre vai carregar dois alelos. Mas, por exemplo, a doadora de pólen 1 só aparece aqui, ah, professor, para mim ela só tem 1, só o 3. Galera, se na análise de DNA só apareceu 3, significa dizer que ela carrega a versão 3 em um cromossomo e no outro a versão 3 também. E como ela só tem a versão 3, aparece que ela só tem 1. Ó, já a DP2 tem a versão 2 e a versão 3. Ah, então ela possivelmente carrega o 2 em um cromossomo e o 3 no outro. Aí ela tem duas versões diferentes. Agora o grande ponto, galera, é perceber o seguinte, uma das plantas, duas plantas tem que se juntar para fecundar, certo? Uma das plantas, ele já determinou, é a matriz. Por isso que ele chamou de matriz, é a original. E o resultado dessa fecundação é a formação da semente. A semente é o resultado de uma fecundação. Então, por exemplo, no embriãozinho que está lá na semente, foi encontrado para o loco A, para esse que nós estamos falando aqui agora, foi encontrado a versão do alelo 1 e a versão do alelo 2. Observa comigo. Certeza que eu tenho. A semente foi criada pela planta matriz e por uma outra doadora de pólen que eu ainda não sei qual é. Certo? Cada um contribui mandando uma versão. Então, por exemplo, a planta matriz tem qual versão? A versão 1 e a versão 3. Ela pode mandar as duas na fecundação para formar o descendente dela? Não. Na meiose que ela sofre, ela manda apenas um. O outro vai vir da outra planta e por isso essa vai ter dois. Ela é a junção das duas. Olha o que eu posso interpretar. Se a semente tem a versão 1, é possível que ela tenha herdado a versão 1 da matriz. me resta agora saber quem é que doou para ela a versão 2 porque não foi a matriz. Certo? Poderia ter sido a doadora de pólen 1? Observe, a doadora de pólen 1 só tem o alelo 3. Ela não tem o 2, então ela não tem como doar o 2. Não pode ser ela. Poderia ser a doadora de pólen 2? A doadora de pólen 2 tem o alelo 2 e o alelo 3. Poderia ser ela. Ela poderia ter doado 3. Então, ela é uma opção. A doadora de pólen 3 só tem a versão do alelo 1. Então, ou seja, se ela manda o 1, não teria como a planta semente ter, a semente 1 ter o alelo 2. Então, não justificaria porque nem a M e nem a DP3 tem o alelo 2. Então, não pode ser ela. A DP4 só tem o alelo 3 e o alelo 4. Não tendo o alelo 2, não justifica. E a DP5 só tem o alelo 2. Então, peraí. Se a DP5 mandar o alelo 2 e a planta matriz mandar o alelo 1, você pode formar uma semente que tem os dois, o alelo 1 e o alelo 2. Logo, galera, você sabe qual a planta matriz manda, você tem que analisar qual falta e você tem que ver qual planta poderia dar esse que falta. Dentre as opções pro loco A, nós sabemos que pode ser gerador dessa semente a planta. Vamos até marcar aqui em uma cor diferente. A planta DP2 e a planta DP5. Ficamos nessa dúvida. Como é que a gente vai chegar à conclusão qual delas, de fato, participou da formação da semente? Aí nós vamos olhar o loco B. Vê se você entendeu agora. Eu sei que esse tema é um pouco confuso, mas vê se você entendeu agora analisando o B. De acordo com o B, para esse gene do loco B, existem agora cinco alelos diferentes. A nossa semente possui apenas uma versão deles. Possui apenas o alelo 3. Significa dizer, se eu fosse fazer a mesma coisa aqui, cromossomo, cromossomo, só que agora é o loco B, né? Aqui está o gene e aqui o outro. Então ela carrega o alelo 3 aqui e o alelo 3 aqui também. Só apareceu o alelo 3. Então os dois que ela tem representam ele. A planta matriz mandou o alelo 3. Ela tinha até o alelo 4, mas ela não enviou. Prova disso é que a semente que ela gerou não tem o alelo 4. Então, por exemplo, a DP1, a gente já sabe que não é ela, porque a análise aqui de cima mostrou que não podia ser. Mas vamos só confirmar. A DP1 tem a versão 2 e a versão 4. Na reprodução, ela vai mandar um deles. Ou ela mandaria o 2 ou ela mandaria o 4. Teria que aparecer um deles aqui na semente. Nenhum dos dois apareceu. Isso prova que a DP1 não fez parte da formação. Mas lembra que a DP2 ficou na dúvida? Vamos analisar as outras que a gente já tem certeza? A DP3 só pode mandar o alelo 1 e o alelo 5. Ou seja, um dos dois teria que aparecer na semente. Não apareceu. Então, nós já sabemos também que não é ela. A DP4, que a gente também já sabe que não é, só pode mandar o alelo 5. Mas não tem alelo 5 na semente. A gente já sabe que não é ela. Bom, mas DP1, DP3 e DP4, a gente já sabia que não era. A gente estava na dúvida entre a DP2 e a DP5. Olha a DP2. A DP2 pode mandar o alelo 2. O alelo 2 apareceu na S1? Não. Mas ela pode também mandar o alelo 5. O alelo 5 apareceu na S1? Não. E se os dois alelos que ela tem não apareceram no descendente, tem como ela ser a genitora desse descendente? Não. Então, dessa forma, não pode ser ela. Nos restou apenas a DP5. E a DP5 tem qual alelo? O alelo 3. E ela só tem ele. Ou seja, ela tem dois alelos 3. Certamente, ela manda um deles. Então, a DP5 mandou o alelo 3 e a planta M mandou o alelo 3. Com isso, a semente S1 tem duas versões do alelo 3. E isso confirma que as genitoras da semente 1 são quem? A M, que a gente já sabia desde o princípio, e a DP5. E dessa forma, a DP5 é o gabarito. Letra E é o gabarito dessa questão. Galera, essa questão ela foi acertada por 31,69% de quem realizou a prova. Perceberam que ela não é uma questão muito simples? Tem que ter uma certa noção de loco, de gene, genética. Professor, isso é meio fraco. Espero que por pouco tempo. Depois de ver nossa aula sobre metabolismo e DNA, eu espero que isso esteja mais tranquilo pra vocês. Tranquilo? Então, bora lá pra próxima questão, gente. Bem, galera, chegamos agora na nossa quinta questão dessa lista, né? Ou seja, ela é a quinta questão que foi mais acertada dentro do contexto da biologia. Mas, ao mesmo tempo, galera, ela foi a décima sexta questão mais acertada da prova da ciência da natureza, né? E gera um equilíbrio. Se você pensa cinco de bio, cinco de química, cinco de física, a gente estaria aí pela décima quinta questão, né? Então, isso dá pra ver que essa prova foi mais equilibrada em relação às dificuldades das matérias, né? Bom, então bora lá, galera. Questão 123. A utilização de extratos de origem natural tem recebido a atenção de pesquisadores em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento que são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias. Um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica que combatem insetos. O uso desses produtos pode auxiliar no controle da, letra A, esquistossomose, letra B, leptospirose, letra C, leishmaniose, letra D, ranceníase, e a letra E, AIDS. Bom, galera, essa questão, como todas que a gente fez, é uma coisa bastante importante, galera. Fazer uma prova muitas vezes não é só ter conhecimento da matéria, é saber como executar aquela prova, é saber seguir os caminhos da prova, né? Eu acredito que o Humberto, nos trabalhos que ele faz com vocês aí, ele direciona e orienta vocês muito bem nisso. Galera, o Enem, ele cria um contexto dentro de cada questão que você tem que entender bem aquilo. Muito do que você vai buscar na resposta são informações que o texto te deu. E às vezes você precisa saber menos detalhes do que você imagina para responder essa questão. Nesse caso, a gente tem uma forma, até essa questão ela é bem legal para a gente observar sobre doenças uma coisa bem importante, né? Que é o seguinte, ele fala que ele usa um extrato vegetal que combate insetos. E dessa forma, está diminuindo a incidência de uma determinada doença. Logo, isso vai controlar qual doença se esse extrato mata insetos. Naturalmente, tem que ser uma doença que está relacionada a insetos. Por exemplo, a esquistossomose é aquela doença de vermes, é aquela doença causada por um verme, um verme plateuminto, em que o vermezinho vai para a lagoa, o vermezinho vai para um caramujo, do caramujo sai uma larva que vai furar a pele da pessoa e invadir o organismo dela. Não envolve insetos. Professor, mas não tinha um caramujo? Aí é que está, galera. Caramujo? Caramujo não é um inseto. Caramujo é um molusco, né? Então, muita gente se confundiu nessa questão marcando essa alternativa. Inclusive, galera, a alternativa A foi o gabarito mais marcado. 34% de quem fez a questão marcou a letra A. E, na verdade, somente 26% marcou o gabarito certo que a gente vai chegar. A leptospirose é uma doença causada por bactéria, que geralmente é adquirida ali no contato com a água contaminada. Água contaminada com urina de ratos, né? Ou seja, o esgoto que transborda no enchente e tal. Então, não envolve a participação de insetos. Galera, a ranceníase também é uma doença bacteriana transmitida por secreções diretamente de uma pessoa para outra. Não tem participação de insetos. E a AIDS, talvez de todas, a doença que a gente mais escuta, então, naturalmente, que você teria talvez mais facilidade para eliminar, é uma doença transmitida por contato sexual, contato de sangue, não envolve a participação de insetos. Logo, não é a letra A, não é a letra D, nem a letra B, e nem a letra A. O gabarito é a letra C, leishmaniose. Transmitida, galera, é uma doença de protozoários, tá? Vou colocar aqui PTZ, protozoários. transmitida por um insetinho, né? Um insetinho que pertence a um gênero chamado de lutzomia, gênero lutzomia, conhecida aí popularmente como birigui, um mosquitinho, né? Que assim como no caso de dengue, febre avarela, a gente tenta evitar a reprodução dele em ambientes com água e assim diminuir a incidência da leishmaniose, que é uma doença muito grave pra gente, pra cachorro também. Então, ou seja, se você consegue eliminar larva de inseto com esse extrato de planta, você naturalmente diminui os casos e controla a leishmaniose. Galera, doença é um assunto sempre muito falado na prova do Enem e doença é um assunto que você precisa de uma orientação e no fundo esse talvez seja o nosso maior trabalho como professor com vocês, tá? Que é dizer pra vocês os caminhos que vocês têm que seguir pra entender bem a matéria. Às vezes a gente vê o aluno pegar uma doença e querer entender cada proteína que participa de cada ciclo do parasita e no fundo, galera, não é esse tipo de decoreba e esse nível de detalhe que você tem que saber porque pensa comigo. Talvez você tenha que juntar aí, ó, viroses, bacterioses, protozoses, micoses, verminoses e talvez você tenha mais de 60 doenças que você tem que estar preparado pra ela possivelmente cair. Você imagina saber tanto detalhe assim de todas elas? No fundo, as questões vão exigir de vocês, número um, que você saiba reconhecer que tipo de parasita causa aquela doença. Por exemplo, falou ali AIDS, você tem que saber que é um vírus. Falou ranceníase, você tem que saber que é bactéria. Se você sabe fazer essa diferenciação, você já sabe o ponto principal pra acertar as questões. E um segundo ponto muito importante é a forma como elas são transmitidas, principalmente aquelas doenças que têm vetores como insetos. Essas, em geral, são as que vocês mais têm que saber que elas dependem de insetos pra ser transmitida. Dengue, febre amarela, zika, chikungunya, malária, no caso aqui que ele cita a leishmaniose. Beleza, galera? Vamos fazer a última agora. Questão 93. Corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas promovendo a ligação entre diferentes áreas. Com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal, são instituídos com base em informações como estudos sobre o deslocamento de espécies, sua área de vida, área necessária para suprimento de suas necessidades vitais, reprodutivas e distribuição de suas populações. Nessa estratégia, a recuperação da diversidade é efetiva por quê? Letra A, propicia o fluxo gênico. Letra B, intensifica o manejo de espécies. Letra C, amplia o processo de ocupação humana. Letra D, aumenta o número de indivíduos nas populações. E a letra E, favorece a formação de ilhas de proteção integral. Galera, de novo, uma questão de interpretação. Se você entendeu bem a ideia do texto e principalmente entendeu a pergunta, talvez você vai conseguir chegar a esse gabarito com mais facilidade, embora pela forma como os itens estão escritos, parece a princípio não ser uma questão muito fácil. Então bora lá, galera. Essa foi a sexta questão mais acertada de biologia e foi a décima sétima dentro da prova de ciência da natureza. O índice de acerto dessa questão foi de 25,79%. Agora vamos interpretar a questão juntos. Eu vou lendo e vou tentando entender com vocês todo o contexto dela. Olha só. De acordo com o que ele fala, ele diz assim, corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação. Já te conto o que é um corredor ecológico. Mitigar seria a ideia de diminuir o efeito, minimizar os danos, promovendo a ligação entre diferentes áreas. Ele acabou de explicar o que é um corredor ecológico, ele liga diferentes áreas, então talvez se lá na prova você tivesse dificuldade, você teria aí uma dica. Com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. São instituídos com base em informações como estudos sobre o deslocamento de espécies, sua área de vida, área necessária para o suprimento de necessidades vitais, reprodutivas e distribuição de populações. Galera, vamos supor que uma área esteja sendo estudada, deixa eu explicar aqui para vocês aqui embaixo, imagina que uma área esteja sendo estudada, está aqui ela, e, bom, e aqui nós temos uma espécie, vamos supor que ela existe por toda essa área, certo? Está ela espalhada por toda essa área. só que vamos imaginar, vou criar aqui uma situação, foi criada uma pista que liga, vamos supor, tem uma cidade A aqui, uma cidade B aqui, e foi necessário criar uma pista que unisse as duas cidades. Galera, e essa pista foi criada aqui. A partir do momento que isso acontece, você acabou de fragmentar o ambiente em dois. Dessa forma, você pode criar um problema. Pode ser que essa espécie que nós representamos aqui, ela não consiga, e ela não tenha mais a tendência a atravessar por onde essa pista está. Aos poucos, esses indivíduos que ficaram do lado de cá, vamos chamar de lado X, e esses que ficaram do lado de cá, vamos chamar de lado Y, eles vão ficando distanciados um do outro, e pode ser que eles não mais se reproduzam entre si, pode ser que eles fiquem isolados, 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 isolados. Galera, pode até ser que daqui a muito tempo eles se tornem até espécies diferentes. Afinal de contas, o que faz eles permanecerem iguais é a capacidade deles reproduzirem entre si, misturar os genes entre si, e gerando filhotes que equilibrem o gene dos dois. Mas pra isso, a reprodução tem que acontecer entre todos eles. A partir do momento que eles são isolados, pensa comigo, se do lado de cá os que ficaram tinham pelo mais claro, e do lado Y os que ficaram tinham pelo mais escuro, pode ser que com o tempo essas características se tornem muito comuns nos grupos. Mas se eles pudessem reproduzir entre si, elas se misturariam de novo e eles teriam uma pelagem equilibrada novamente. Então é um problema, diminui a capacidade deles de misturar geneticamente. O corredor ecológico é como se você chegasse nessa pista e criasse acessos. Vamos supor que a pista passa no alto e você cria um túnel pra que os animais possam passar por dentro desse túnel e essa pista não seja uma barreira pra eles atravessarem do lado X pro lado Y. E dessa forma, um animal que tá aqui no lado X teria a possibilidade de atravessar por aqui chegando ao lado Y. E dessa forma, reproduziria com o outro e assim você manteria a genética deles equilibrada. E os corredores ecológicos serem mais ou menos essa linha de raciocínio que eu mostrei pra vocês. São formas que você encontra de permitir que as espécies ainda tenham contato e reproduzam entre si. Bom, de acordo com a letra E, ele fala que isso, ó, favorece a formação de ilhas de proteção. Na verdade, a gente não tá querendo formar uma ilha. A gente tá querendo que dois grupos que foram ilhados voltem a ter contato. Então, seria basicamente o contrário disso, né? A letra D diz que aumenta o número de indivíduos na população. Galera, a ideia não é aumentar o número de indivíduos na população, mas permitir que essa população não seja fragmentada, que ela continue cruzando entre si. Não necessariamente aumentar ou diminuir o número de indivíduos, né? A letra C diz amplie o processo de ocupação humana. Não, o foco não é a ocupação humana. O foco é, dentro do contexto de que a ocupação humana é um fato, a gente vai tentar minimizar os danos que isso tem. A letra B diz que intensifica o manejo de espécies. Galera, manejo de espécies seria tira uma espécie daqui, leva uma espécie pra lá, leva uma espécie... A ideia não é manejar a espécie. A ideia é deixar a espécie onde ela está, porém, permitindo a ela cruzar entre si. Cruzar pra quê? Pra que a genética dela seja equilibrada e pra que tenha fluxo gênico entre os dois lados, entre as duas populações. Um gene que está aqui pode voltar a aparecer na população de cá porque esse indivíduo pode atravessar e reproduzir com os que estão do lado de cá. Por isso, o gabarito é a letra A. Por isso, encontramos aí a resposta pra essa questão. Beleza? Galera, então, com isso, fechamos aqui esse conjunto de seis questões. Espero que vocês tenham entendido a ideia, a proposta dessa aula. E, galera, bom, muito do que a gente falou vocês vão conseguir processar, entender mais facilmente nas nossas aulas que vêm com Mestres do Enem com a par de natureza. Bom, naturalmente, é só ver na aula pra você ter essa noção, mas, galera, com certeza é um material que está sendo muito bem elaborado, com muito carinho, pra que vocês consigam ter facilidade em interpretar essas questões. Galera, muito obrigado por assistir, participar dessa aula. Grande abraço a todos vocês. Tchau,